E hoje na 2 Estamparia, pra falar um pouquinho pra vocês sobre como estampar em poliéster colorido. Como vocês podem ver aqui, é uma camiseta num tom amarelo bem forte. E a estampa que a gente tá fazendo é essa daqui que eu tô mostrando pra vocês, na cor azul. E um... no fundo é azul e vermelho. Então é azul bem escuro com vermelho. No vídeo deve parecer preto, mas é azul com vermelho. Aí eu vou mostrar aqui também a parte das costas. Aqui a parte das costas é uma outra estampa, que também é azul escuro, um azul um pouco mais claro e um vermelho. Então a gente vai mostrar pra vocês como a gente tá fazendo. Vai ensinar alguns truques aí pra essa cor ficar tão viva quanto a nossa. Tá? E a gente vai mostrar aqui agora como estampar a parte das costas. E o Gênesis vai mostrar pra gente como é que tá a arte ali, como é que foi impressa. Que é um dos truques pra ficar bem definido no poliéster colorido. Ó, tá vendo, pessoal? Boa tarde, né? Que é tarde. Então, vamos lá, mas não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo. Então é o seguinte, tá aqui a estampa da parte de trás, né? Das costas da camiseta, né? É um azul, um azul marinho, né? Aqui um azul um pouco mais claro e um vermelho. Logicamente que vai ficar um pouquinho mais escuro, né? Mas a gente explica pro cliente, né? Essa questão das cores. E o cliente quer o amarelo, ele quer o azul, quer o verde. Você não vai brigar com o cliente e vai perder a venda. O que a gente faz e explica a situação, né? Que no branco ficaria as cores reais, mais nítidas, né? Mas a gente não vai perder a venda. Aqui, no caso, são 15 camisetas, né? Que a gente vai entregar pro cliente. A gente entende, ele mostra e vai falar melhor do que perder a venda. Então, vou mostrar como é que vai fazer as costas agora, tá? A gente vai estampar aqui. Ó, a prensa tá regulada com a pressão média. A temperatura tá em 200 graus e o tempo 30 segundos, tá? E a alterna é normal mesmo. Ficar entre 202, 201, 199, 198. E tá com a pressão média. Então, vamos estampar aqui pra vocês verem. É uma outra questão também, que é o truque pra ficar essa cor bem viva. É que a gente aqui, pra fazer as estampas, a gente utiliza o papel com fundo azul, que é o papel a vir. Padrão de impressão, padrão alto. Sempre a gente usa padrão alto pra impressão, pras cores ficarem bem vivas, bem nítidas. Porque, nesse caso, pra fazer uma camiseta de poliéster colorido, caso seja impresso no sulfite e tenha usado a qualidade de padrão, não vai ter o mesmo resultado que a gente tá tendo aqui. Que são cores vivas e bem nítidas. Tá, ó, já foi. Agora eu vou mostrar pra vocês aí como é que ficou. Tá vendo? O azul ficou um pouquinho mais escuro, né? Do que tava no papel, na estampa. Aqui também ficou um pouquinho mais escuro. Lá tava um pouco mais claro, né? Vou pegar aqui pra vocês. Ó, a diferença. Mas o que é normal, né? Porque a sublimação sempre escurece um pouquinho. Isso a gente tem que sempre lembrar, na hora de preparar a arte, de falar pro cliente, porque a sublimação sempre vai escurecer as cores, né? Tá vendo, ó. Aí o... A montagem da arte foi nossa, né? Não foi... Não foi do cliente, ele trouxe... Foi tudo criação nossa, então tá aí. E logo usado com qualidade alta, né? Pra ficar com as definições bem bacana. Oi, oi, oi.